Tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante e que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o que é o nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos para o vídeo? Fala na ação! Aí os números do Everton Ribeiro, se torcida tem parte da torcida ou se estão pegando no pé, a gente vai até para o Rio de Janeiro já já falar com o Pedro Henrique Torre. Gols 1 é o décimo, assistência 5, temos construção em gols 10, aí é o primeiro, ou seja, um item bom e passes no terço final, que é aquele perto da área e tal, terço final, às vezes na tela fica difícil, mas enfim, é no setor ofensivo do Flamengo, quinto em presenças em jogadas de gol. Partiu o Rio de Janeiro, vamos convocar o Pedro Henrique Torre. Pedro, com o estádio de portão fechado, uma coisa que reverbera mais do que o normal é rede social. E óbvio que o Everton Ribeiro, o torcedor do Flamengo, gosta. Acontece que nos últimos meses, o banco do Flamengo aumentou a performance. E quando o banco aumenta a performance, começam algumas discussões. Pô, será que o número é esse? Será que o número é aquele? E a reportagem mostrou a gente pedindo vitinho e tudo mais. Você que está no Rio, tem muitos conhecidos rubro-negros. Dá para dizer, dá para definir como esse momento do Everton Ribeiro? Uma leve insatisfação, aquela pontinha do iceberg, ou já tem gente meio bicuda mesmo. Abraço. Tudo bom, Felipe? Um abraço para você, para o Mauro, Antero, todos os amigos que acompanham a gente aí no Sport Center. Olha, a corneta já foi maior sobre o Everton Ribeiro, principalmente ali no ano passado e no período do Rogério Senna e também, talvez até por questão tática, porque de fato ele contribuía muito mais ali na marcação, ajudando o Isla e tal. Agora é uma maneira mais intuitiva que ele joga com o Renato, se a gente pode dizer assim. Contribui mais até para o ataque. Aí deu uma arrefecida, a corneta está um pouco menor, mas rede social, a gente sabe, o Antero também é bem ativo ali. Olha demais as redes sociais ali, tem corneta para tudo quanto é lado, o pessoal está sempre bem satisfeito, despeja alguma coisa ali, mas basta um gol, como ele fez contra o Corinthians ali, tudo dá uma melhorada. Mas ele, de fato, cresceu bastante nos últimos tempos, já com o Rogério mesmo, acho que ele tinha melhorado, nem tinha jogado tão mal, na minha opinião, nem tinha jogado tão mal, quantas pessoas apontavam, mas acho que o que aponta isso é que ele não tem muito concorrente pela vaga dele, tem sido criticado, etc., mas ninguém de fato chegou ali e falou, não Everton, você agora é banco e a vaga é minha. Ninguém se apresentou de fato como o novo titular desse Flamengo aí, tanto que a gente sempre fala em quarteto ali da frente, esse quarteto histórico do Flamengo, Everton Ribeira, Rascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Então acho que ele é uma peça fundamental até para dar esse dinamismo no ataque do Flamengo ali, eu vejo como é uma grande dificuldade. Chegou o Kennedy agora, que pode fazer um dos lados do campo ali, de repente é uma alternativa, vamos ficar de olho ali, se ele se apresenta, enfim, como esse candidato a, de repente, colocar o Everton Ribeira um pouquinho no banco, mas está difícil, desde 2017 o rapaz assumiu a sete, aquele cantinho direito ali, daqui ninguém me tira. Show de bola, Torre, é importante sua perspectiva não só como repórter, mas como cidadão do Rio de Janeiro, como carioca, para justamente carioca e fluminense, muitas vezes a gente, continua aqui com a gente, acabei de receber, segura o Torre aqui para esse debate, mas deixa eu jogar para o Antero. Antero, eu não só não concordo com parte da crítica da torcida, como eu, se fosse o Everton Ribeira, nem gostaria de ficar vendo TV, que o pessoal só fala do trio. É porque o trio, porque o trio, porque a Rascaeta, porque o Bruno Henrique, porque Gabigol, eu falei eu nessa história. Eu jogo a besta, jogo bem demais. E você, Antero, o que você pensa no Everton? Olha, não é o primeiro caso de jogador fundamental, mas não é o mais badalado. Parênteses a respeito de rede social. Uma vez eu falei assim, para quem é cristão, deseja uma boa Páscoa. Para quem não acredita, deseja um bom domingo. Era Páscoa. Um cara mandou para mim, o que você tem contra judeu? Eu falei, eu? Por quê? Porque também é Páscoa judaica. Eu falei, e é verdade. Eu falei, não? Então, parabéns também, boa Páscoa. Ou seja, Pedro, eu dei boa Páscoa e levei cornetada. Então, rede social é isso. Você dá bom dia, o cara fala bom dia, por quê? Então, a gente tem que estar acostumado e saber depurar bem. Isso serve para jogador de futebol, enfim, pessoas que têm uma atividade pública. O Everton, olha, a gente falou em jogador intocável. Intocável, como eu sou mais velho, eu falo intocável, ainda a minha referência é Pelé. Intocável era Pelé. Num time. O resto, todo mundo, você pode mexer. Nesse Flamengo de hoje também. Claro que eu estou exagerando. Há muitos jogadores... Ô, Antero, Antero! Você sabe que o pessoal que faz as nossas tarjas, eles gostam desse tipo de declaração. Daqui a pouco pinta. Antero diz, Gabigol em risco no Flamengo, hein, Antero? Tô brincando, tá? Tô só brincando. Pior não é isso, já tem outra. Às vezes tem essa frase aqui embaixo, né, e aparece a cara de um da gente assim, e o cara pensa que é a gente que tá falando, o cara, ele se imbecil, não sei o quê, mas isso é bobagem. Aprendi uma outra coisa também a respeito de rede social. Os caras pegam no pé um ou dois dias, depois já, uma fila anda, tem que pegar no pé e outras coisas, tu me esquece. Bom, assim, jogadores são importantes, esses do Flamengo, vários com serviços prestados maravilhosos e ainda com muito a contribuir. Então, no caso desse, ah, não tem ninguém que é... tem alguém que é intocável? Não, não tem. Intocável. Porém, o Everton, ele mostrou, assim como o Diego, o Diego Ribas. Lembra que o tempo ficou na dele, ficou quieto, foi pra reserva, não abriu a boca, acho que não é pra do Jorge Jesus, inclusive. Né? Depois com o Domenech, talvez o próprio Rogério foi recuperando no espaço e agora com o Renato. Então, é o jogador que tem experiência, sabe do que pode fazer, é bom de grupo, ficou na dele e recuperou o espaço. O Everton Ribeiro me parece ser esse tipo de jogador também. É aquele sujeito que não é explosivo, não é o cara que tem muito marketing, que inclusive no visual já é mais, assim, contido, mas ele entrega. Agora, é claro que vai oscilar, tem momentos que ele vai ter uma baixa, pode eventualmente perder a posição por um tempo, né? Mas o todo na trajetória dele, na carreira, mas sobretudo, vamos pegar o recorte do Flamengo. É assim, tão bom, esses números mostram? E, não sei, eu acho, sim, eu acho que há, às vezes, um certo exagero. Ou então se dá um, uma ressonância maior a um grupo que faz barulho, né? E não é a maioria da torcida. O Everton vai oscilar, como o Bruno Henrique já oscilou, como o Arrascaeta, como qualquer jogador oscila. Mas se olharmos na média o que ele tem feito no Flamengo, muito, é muito importante, embora não seja o mais badalado do quarteto. Torre, eu pedi pra você ficar, justamente, peraí, Mauro, deixa só pra dispensar aqui o Torre, pra liberar o Torre, dispensar um verbo horrível ao vivo, pra liberar o Torre, porque tem a história do Davi Luiz. Davi Luiz, Flamengo, a história morreu ou não, 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 Torre? Nada, tem que esperar, tem que aguardar, Felipe. Flamengo tá aguardando aí a situação do Davi Luiz decidir se vai ou não pra um clube europeu ainda, né? As inscrições pra Champions, que é aquele grande marco ali, mais ou menos, se encerram amanhã, por volta das 19 horas daqui de Brasília. Então até lá o Flamengo vai ter uma boa temperatura se o Davi Luiz vai ou não para o futebol europeu, se ele não for aí dar aquela acelerada de fato, e aí as chances aumentam para o Flamengo entrar em contato de forma mais firme assim, com o staff do Davi Luiz, pra trazê-lo, e aí as condições ficam mais favoráveis também, porque o Flamengo não tem como competir com o mercado europeu, então tá mais nesse stand-by, pelo menos até amanhã. Amanhã é um dia, acredito, mais chave pra essa situação. Só pra fechar, Felipe, o Flamengo se reapresentou hoje no Ninho do Urubu, depois de três dias de folga, e aí tem aí onze dias pra se preparar até o jogo contra o Palmeiras, estreia no retorno do Campeonato Brasileiro. Show de bola, Torre, grande abraço pra você. Mauro, vai que é sua, Flamengo é nosso assunto e a palavra é de Mauro Naves. Não, então, o Davi Luiz é isso mesmo, como disse o Torre é esperar, né? Esperar, ver o que vai aparecer, uma hora era o Benfica do Jesus, depois é o Olimpique do São Paoli, time turco, etc. Eu acho que ainda vai dar, vai dar liga aí com o Flamengo, acho que no final ele ainda vai vir pro Flamengo, esse é o meu sentimento. E com relação ao Éfton Ribeiro, vem a reportagem que vocês mostraram, a fala do Tite, pô, ele é aquele cara que pensa o jogo, é o cara que dá aquele último passe, aí os números que vocês mostraram aí dele, exatamente isso, o terço final aí, continua com isso. Ah, agora a fase não é como já foi, não, não é maravilhosa, mas o cara tá na seleção, o cara tá na seleção, ah, puxa, mas o que ele não tem feito? Só gol, ah, fez só um gol, mas a dele não é fazer gols, é deixar os caras, todos os companheiros na cara do gol. Então mesmo nessa fase em baixa, digamos assim, o Tite vê a importância nele, não sei, vai ser titular? Não, não vai ser, mas tá lá no grupo, tá lá no grupo, ou seja, claro que o Renato também o vê com muita importância ainda, mas tá aumentando a concorrência. Esse quarteto jogava descansado, claro, então assim, quando um ficar embaixo agora, já tem uma concorrência direta com as contratações que o Flamengo fez. Então pode acontecer de, de repente, chegar um jogo, outro, tal, o Renato achar que a fase dele não está boa e colocar o outro, testar alguém ali naquela função, mas de uma maneira geral, ele é fundamental, ele é do Brasil e já foi fundamental nesse quarteto, nas conquistas todas do Flamengo e é o papel dele. Nem sempre vai estar em alta, em alta, em alta, mas eu acho que ele é muito importante por pensar o jogo e os números mostram os passes que ele também ainda proporciona. Não é das melhores a fase, o cara tá na seleção, imagina se estivesse voando aí. Pessoal, a gente tá chegando aqui à reta final, na verdade, últimos metros do Sport Center, nessa metáfora Fórmula Uniana. Aproveito pra dizer que no dia 1º de setembro, Kimi Raikkonen, campeão mundial de 2007, anunciou a sua Kippo. E aí